Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês, e curiosidade, manos, estou aqui de volta com um vídeo de Rocket League, e cara, eu ia fazer um vídeo de ranqueada, mas mano, estou sofrendo muito com os servidores da América do Sul, eu sei que muita gente está tendo esses problemas também, tipo, o servidor BR aí do SANA na América do Sul fica caindo toda hora, está acontecendo direto, está me chateando bastante, e não é só isso, mano, eu não sei se está acontecendo com vocês também, mas o meu ping está muito mais alto, tipo, já faz umas duas semanas que eu não jogo com o meu ping, como eu jogava antigamente, meu ping fica tipo 80 pra cima sempre, lagando, fica oscilando acima de 100, e não é minha internet, porque outros jogos ficam de boa, eu sei lá, mas enfim, mano, espero que eles consertem isso, e mano, essa era eu fiquei muito chechado com essa parada aí do servidor da América do Sul do Rocket League, que está realmente muito ruim nessa última semana, talvez até mais de um mês está assim, não sei, mano, faz um tempinho já, espero que eles consertem isso, mano, mas enfim, eu estou aqui para mostrar para vocês, mano, uma coisa diferente que eu encontrei aqui, mano, no workshop do Rocket League, workshop é aquela parada que os players, os usuários, desenvolvem certos mapas customizados e tudo mais, né, mano, e olha o que eu achei aqui, manos, ó, eu tenho todos esses mapas baixados, para baixar o mapa do workshop é bem simples, né, depois eu mostro, manos, se liguem nesse mapa aqui, Green Screen Map, esse é o mapa mais criativo que eu já vi até agora, mano, eu juro para vocês, vocês podem estar achando, ah, é só o mapa, é só o mapa verde, sim, mano, é porque eu estou no workshop aqui e não tem com quem jogar, né, Mas, por exemplo, eu posso estar fazendo muitas edições aí no vídeo, tirando o fundo do mapa e colocando outras coisas e tudo mais, tipo, colocando eu jogando aqui Rocket League na fenda do biquíni ou jogando Rocket League no mapa do Mario, né, enfim, né, mano, dá para você escolher muita coisa para fazer, mano, eu achei muito criativo isso, dá para você também fazer fotos com isso, você tirar um screenshot e também vou mostrar para vocês depois como que se muda certos mapas para deixar verde, Tipo, no replay, sabe, aí você pode tirar screenshot e fazer muita zoeira, mano, com isso, e, é, o mapa é basicamente isso, é para você fazer edição, né, edição de vídeo ou também edição de foto, aqui no mapa do workshop não tem nada para fazer mesmo, ó, se eu ficar arrastando a bola aqui uma hora dá gol, ó, tipo, é longe, assim, do centro do mapa vai dar gol, espera, vai, aí, deu gol, demorou, né, mas deu gol, tipo, se você vai longe aqui de onde começou, dá o gol, né, do mapa, ok? E se você subir para cima aqui, mano, não acaba, tá ligado, né, é infinito, literalmente, olha a bola lá, mano, olha onde é que está a bola, e olha onde é que nós estamos, isso é louco, vamos descer, vamos descer, vamos descer fazendo freestyle porque a gente é, a gente é louco, nossa, mano, estou fazendo aquele freestyle, ó, vou pousar certinho, quem duvida? Nossa, vou pousar certinho Ah, pousei errado, não, é, foi quase certinho, quase certinho Enfim, mano, bom, eu vou mostrar aqui para vocês como que se coloca esse mapa aqui no Cplay, tipo, você jogou uma partida ranqueada, normal lá, ou uma casual, aí você, na hora de replay, você consegue colocar tudo verde, mano Isso dá para você fazer muita edição mesmo, sério, eu achei muito legal isso, muito dora mesmo, cara, eu achei muito criativo, sinceramente, mano Enfim, e essa versão do workshop também eu já vou mostrar para vocês como é que se baixa Bom, mano, aqui na minha área de trabalho vocês vão ter que vir aqui, ó, vir aqui na Steam, comunidade, beleza, comunidade No meu caso abrir isso aqui, né, enfim, eu vou vir aqui em Rocket League, que é um jogo que eu procuro muito, né, aqui na Workshop, onde vocês podem estar a oficina, mas enfim Ó, já está aqui até nos mais populares, enfim, mano, vocês podem descer, vai estar aqui na listinha também, ó, green screen map Vocês clicam aqui e clicam em se inscrever, beleza, eu já estou inscrito, mas enfim Aí, mano, esse mapa vai aparecer lá no Workshop para vocês, mano, valeu e ao coco Eu vou deixar também o código aí, o código não, os créditos na descrição para o pessoal aí que fez esse mapa Eles fizeram também um vídeo em inglês, né, óbvio, eles não são brasileiros Explicando como que se coloca os replays no mapa todo verde, né, mano, que eu achei muito doido mesmo Então eu vou dar os créditos para eles aí na descrição se vocês querem conferir o canal dos caras Eu falei código, né, mano, é muito vício em fazer treinos da gurizada, né, mano Mas enfim, saindo aqui do, da Steam, né, mano, eu vou deixar o link na descrição desse arquivo aqui, ó, winrar, green screen rl, mano Vai estar na descrição, vocês baixem lá de boas, eu coloquei na pasta mapa verde só para ficar mais fácil, ok Bom, vocês dão uma extraída básica, extraída, né, vai vir só esse arquivo aqui, ó, mano, green screen p, underline p, certo Bom, vocês clicam aqui no Explorer novamente Aí, manos, eu vou vir aqui, ó, vir aqui no descolocar o E, que no meu caso é o E, mas de vocês pode ser o, provavelmente vai ser o descolocar o C Arquivo de programa x86, procurar a pasta da Steam, vocês devem saber a pasta da Steam, mas enfim Steam, Steam, AppS, aí vocês vir aqui em common Rocket League, Tag Game, é Tag Game não, TA Game Cooker de PC console E aqui, mano, é o seguinte, ó, por exemplo Você jogou uma partida no mapa Champions Field, ok Aqui, mano, vai ter todos os códigos de certos mapas, não vai estar escrito o nome do mapa inteiro Eu não sei o código de todos os mapas Mas, por exemplo, vou tentar achar um aqui Eu sei, por exemplo, ó, esse aqui é o Farm Provavelmente esse Farm aqui, ó, Farm Underline P É o Farm Street, é o mapa Farm Street, que é os arquivos do mapa Farm Street, certo Mas aqui, ó, mano, eu sei que esse CS é o Champions Field, certo Ó, tem o Champions Field Day, que eu vou substituir, na verdade, do Champions Field normal Por exemplo, eu fiz uma partida lá, casual, enfim, ranqueado, no mapa Champions Field normal Eu sei que o mapa Champions Field tem esse código aqui, ó, CS, certo CS Underline Field Eu vou procurar o mapa que tem Underline P Por exemplo, o Champions Field é CS, então Eu vou procurar o que tem Underline P Só Underline P, que seria o arquivo principal do mapa, certo Se vocês for, por exemplo, outro mapa Como o Champions Field Day Que seria o... igual o Champions Field, só que de dia, certo Vocês vêm aqui, ó, Champions Field Day Underline P Sempre tem que ter esse Underline P no final, certo Ah, eu joguei no Manfield, eu joguei no... No Utopia, mano, é, cada mapa tem... Tem um certo código, ó, o Neo Tóquio O Neo Tóquio Underline P, certo Você sempre tem que olhar o Underline P Bom, enfim, aí tem um monte de... de código de roda e tudo mais Mas vocês procurem o mapa que vocês jogaram certo Replay, ou enfim, tudo mais Na verdade não muda o mapa, né, porque... Vai ficar tudo verde, então não muda nada Eu vou achar aqui o do Champions Field Que é cs, 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 cadê... cs, underline P, certo O que eu vou fazer, mano? Muito importante essa parte Vocês vão ter que fazer um backup desse arquivo original Ah, o que é fazer um backup? É simplesmente você copiar e colar pra salvar ele, certo Então eu vou vir aqui, clicar o botão direito Copiar Eu vim aqui nessa pasta mesmo, criar uma nova pasta Escrito Backup Champions Field, cs, né Que seria... nossa, que eu ia backup e tudo errar É, só troquei o c pelo caso Mas enfim, vocês entenderam, né Entra aqui, dá um colar, certo? Só pra garantir Agora, mano, vocês vão ter que vir aqui no Greenscreen Map Vocês vão renomear ele Colocar o mesmo nome que tem o Champions Field Underline P, que seria cs, underline P Tudo maiúsculo Que é o arquivo certinho Que tem nessa pasta aqui, ó cs, underline P, tudo maiúsculo, certo? Agora eu vou copiar esse arquivo aqui Vim aqui na pasta do Rocks League e dar um colar Vai aparecer pra substituir, mano Vocês copiam e substituem Por isso que é muito importante manter o arquivo original do jogo, mano Pra depois vocês colarem novamente e tá recuperando aí o mapa, certo? Porque se você deixar o arquivo aqui verde E você, por exemplo, for jogar uma casual, uma ranqueada E você cair no mapa Champions Field Vai ficar tudo verde E você vai tomar um ban lá de... Num certo tempo Então, por favor, façam o backup pra ficar tudo certinho, ok? Bom, e isso obviamente com o Rocks League fechado, certo? Tô com o Rocks League fechado, então tudo certo Substituindo aqui o arquivo, mano, agora é só entrar no Rocks League e ver um replay nesse mapinha aqui Bom, vamos abrir aqui meu Rocks League e tudo que eu tenho que fazer agora Eu vou criar aqui só uma casual, certo? Play Play Exhibition, na verdade, não é casual, é Exhibition, certo? E vou colocar no mapa Champions Field Que é o mapa que substituiu o arquivo Olha, entrando aqui fica tudo verde, mano, certo? Então por isso que se você entrar numa partida Vai ficar bugado Bom, eu vou aqui já salvar replay Vou dar umas voltas aqui no mapa, né? Que tá bugado na real, mas enfim Deu pra entender Tô dando umas voltinhas Ok, mano, já vou aqui sair do replay Sim, eu vou salvar a partida Agora, mano, eu vim aqui no replay Aqui no replay que eu salvei E olha só, mano Dá pra, tipo, fazer muitas ver, cara Dá pra eu botar, por exemplo Se você jogou com vários amigos Vocês quatro jogando numa bacia de pipoca Vocês quatro jogando, tipo Tem um lutador japonês gordo de sumô no fundo Enfim, mano, dá pra fazer muita edição arriada Nisso aqui Eu achei bem da hora E também dá pra editar fotos, certo? Deixa eu vir aqui No meu carro Por exemplo Eu vim aqui nele Tirar um screenshot, né? Dar um F12zão aqui, ó P, screenshot Aí na hora de editar, mano Você pode tirar o fundo bem facilmente E tá colocando uma zoeira na foto, mano Isso que eu achei muito bacana também Facilita muito o trabalho de De pessoas que trabalham com imagem No Rocket League e tudo mais, certo? Mano, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu achei muito criativo Esse workshop que os caras criaram Não é nem workshop Dá pra você baixar também, como eu falei O arquivo e tá substituindo O mapa verde em outros mapas E fica muito da hora, mano Lembrando que você tem que depois Substituir o mapa original Pelo verde Pra não dar nenhum ban Ou alguma coisa assim, certo? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de deixar aquele like Lembrando que O crédito aí dos caras Que criaram esse mapa Estará na descrição Dá uma olhadinha lá no canal deles E também o link aí Pra vocês baixarem o mapa Beleza, mano? Enfim Se isso te ajudou, mano Deixa o like Me ajuda demais E é isso, galera Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui